J.M. Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal J.M. Design Gráfico. Muito bem pessoal, nós estamos de volta. Hoje nós vamos fazer esse cartaz aqui no Adobe Photoshop. Vou utilizar a versão CS6, mas você pode utilizar a versão que você quiser para criar o seu cartaz, tá bom? Então vamos criar aqui um novo documento. Primeiramente, nós vamos aqui em arquivo, novo. Vamos em pré-definição, clica aqui, coloca papel internacional. Aqui em tamanho, vou escolher o tamanho A3. Aí aqui a gente não mexe em nada e a resolução, vou deixar o 300 dpi, modo de cores aqui. Se você vai fazer um cartaz para impressão, você coloca aqui em cores CMYK 32 bits, tá? Mas eu vou deixar o meu aqui em RGB, pois eu não vou imprimir esse cartaz mesmo, é só para efeito de videoaula. Mas se você for imprimir, não se esqueça de colocar em CMYK, combinado? Eu vou deixar aqui em RGB e eu vou, então, clicar aqui em OK. Bom, eu vou dar logo o nome aqui para o meu cartaz, que já fica salvo, então eu vou colocar cartaz e vou digitar o nome da banda aqui, né? Que será a banda Adoração. Banda Place. Vou clicar aqui em OK para criar, então, o nosso cartaz. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ativar a visualização das réguas. Então, nós vemos aqui em visualizar, aí você vai marcar a opção réguas, né? Marca a opção régua, eu vou desmarcar esse extras aqui, eu não quero esse extras, somente a opção réguas. Eu vou pegar aqui, ó, vou puxar a régua para o canto da folha, aqui, para ela encaixar certinho. E aí, isso indica que o ponto zero que estava lá no cantinho vai passar para cá. Isso vai me dar uma possibilidade de aumentar mais de segurança. Então, eu vou pressionar aqui, vou rodar, pressionar a tecla Alt e vou rodar a bolinha do mouse até que o número 1 apareça aqui, ó. Viu que o número 1 apareceu, vou pegar a linha guia, vou puxar até o 1. Vou colocar aqui no 1 e vou fazer a mesma coisa na parte de baixo aqui. Pronto. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado aqui. Deixa eu recolher esses painéis aqui, ok? E vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Aqui eu vou aumentar até aparecer o 29, 29 aqui é o espaço de 1. Então, nós estamos adicionando a margem de segurança de 1 centímetro, tá ok, pessoal? Então, vamos na parte de baixo, vamos fazer o mesmo processo. Na parte de baixo aqui eu vou pegar também, vou arrastar aqui, ó, o cruzamento da linha guia até esse ponto aqui. Para que o zero venha aparecer aqui embaixo. Está vendo que o zero está aqui, né? Deixa eu ver se está certo, tem aqui. Pronto. O zero está aqui. E eu vou rodar a bolinha do mouse com a teca contra o pressionado até que o 1 apareça aqui. Eu vou só puxar a linha guia aqui para o 1 aqui, ó. Tá? Aí, é... Vai ficar certinho esse 1 aqui de cima, não aquele 1 de baixo ali, né? Esse 1 aqui, ó. Tá? Pronto. Criamos a nossa margem de segurança na nossa folha. Bacana? Agora, vamos inserir a imagem de fundo. Então, eu vou vir aqui em arquivo. Vamos inserir. Vai na pasta fazer cartaz, background. Lembrando que os materiais utilizados nessa videoaula estão aí disponíveis para download na descrição do vídeo, tá? Aí você poderá, então, estar utilizando elas aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou pegar... Essas aqui não, essas aqui são imagens reduzidas. São imagens para celular. Eu vou pegar essa aqui. Primeiro essa. Vou inserir. Então, essa aqui será a imagem de fundo. Vou clicar aqui para confirmar. Tá cobrindo todo o fundo certinho, bonitinho. Vou inserir a segunda imagem. Vamos aqui em arquivo. Vamos inserir a segunda. A segunda imagem que nós vamos utilizar será essa imagem aqui, ó. De fundo aqui. Seleciona. Clica em inserir também. Ok. Clica aqui no Vzinho para confirmar. Bacana, né? Veja se a imagem está tendo borda branca aqui. Se tiver, você aperta o atalho aqui. Ctrl T. Ou você vem aqui editar, ó. Transformar. É a mesma coisa que o Ctrl T, tá? Aí você vai poder, então, estar redimensionando a sua imagem aqui. Para você estar trabalhando. Meu Photoshop está aqui com um probleminha aqui dando tela preta. Por causa da minha placa de vídeo que não está sendo... Minha placa gráfica que não está sendo suficiente para trabalhar a versão CS6. Por isso que eu gosto de trabalhar mais com a CS5. Eu não estou tendo condições de vestir em uma boa placa aí. Mas a gente tem que trabalhar assim mesmo. Por enquanto, né? Até Deus nos dar a condição de comprar uma placa de vídeo boa para suportar. Então vamos... Aqui a primeira parte do nosso cartaz já está pronta. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui na opção de camada, pessoal. Aqui em camadas aqui. Eu vou selecionar essa imagem de cima. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela. Vamos rasterizar a camada, pois ela é um objeto inteligente. Para sair essa opção de objeto inteligente dela. Vamos pegar agora... Aqui a opção máscara. Eu vou adicionar uma máscara de camada. Vai ficar esse quadradinho. Eu clico dentro desse quadradinho para selecionar ele. Eu vou ampliar o zoom para que você que está acompanhando o vídeo possa acompanhar o que eu vou fazer aqui agora. Aí eu vou pegar a ferramenta de transparência. Na verdade não é transparência. É a ferramenta degradê, que é o gradiente do Photoshop. Utilizando essa primeira opção aqui, eu vou aplicar uma transparência. Então eu clico dentro da máscara e eu vou puxar de baixo para cima. Ou de cima para baixo, perdão. Aplicando a transparência na imagem de baixo do globo. Aí quando eu faço esse efeito, ela vai estar revelando a imagem de baixo. Que é essa imagem aqui que está escrito palco. Então por isso nós teremos esse efeito aqui. Com as luzes batendo aqui em cima. Se você quiser, você pode estar aumentando um pouquinho mais o efeito. É só puxar, descer um pouco mais. Aí você vai revelar mais a imagem de baixo. Ao passo que você aplica a transparência, que é a opacidade na imagem de cima. Você terá esse efeito. Em seguida, eu quero aplicar o mesmo efeito aqui na parte de baixo. Mas dentro com essa mesma máscara aqui, não será possível. Então nós vamos fazer o seguinte então. Nós vamos então clicar com o botão direito dentro dessa máscara. E vamos aplicar a máscara de camada. Pronto. Então veja que tem a opção de transparência. Você consegue enxergar que essa imagem... Se eu ocultar essa aqui, só para você entender o que nós estamos fazendo. Se eu ocultar essa, você percebe que a imagem de baixo aqui, é que essa imagem ali, tem uma opacidade nela. Tem uma opacidade na imagem. Você percebe que há uma opacidade nela, uma transparência aqui na imagem ali de baixo ali, né? Então eu vou pegar aqui. Vamos adicionar a mesma opacidade nessa imagem aqui na parte de baixo. Vou clicar aqui na máscara de novo, na mesma imagem, tá? E agora eu vou aplicar uma transparência aqui, ó, no rodapé dela aqui. Então vamos pegar agora de cima, clica aqui dentro, com o mesmo gradiente. Agora é de baixo para cima, agora é o oposto, tá? Até que seja revelada, ó, essa partezinha aqui, deixando a imagem transparente aqui embaixo. Pronto. Fizemos a nossa... Eu vou aumentar um pouquinho. Acho que tá bom, né? Fizemos a nossa transparência. Agora essa imagem, eu vou clicar com o botão direito sobre a mesma máscara, vamos aplicar a máscara de camada. Agora nós vamos inserir novas imagens aqui dentro. Só que antes de inserir essas imagens, eu vou aplicar um efeito aqui, que chama... Vamos aplicar a regra dos textos, tá? A regra dos textos. O que seria a regra dos textos, pessoal? A regra dos textos é onde nós vamos dividir as imagens em algumas partes para... Vamos dividir ela em nove partes para estarmos aplicando. Então, deixa eu mostrar para você o que é a regra dos textos aqui. Vou buscar uma imagem para você poder compreender o que é a regra dos textos. Ok. Essa aqui, pessoal, é a regra dos textos. O que a gente faz na regra dos textos, né? Bom, você divide a fotografia em nove partes, tá? Nove retângulos, sendo que você tem, ó... Três... Um, dois, três retângulos aqui e três retângulos na vertical. Três na horizontal, três na vertical. Essa divisão vai te dar quatro pontos, né? Que são os cruzamentos da linha que está nesse retângulo aqui do centro, que se encontra no centro. Então, eu tenho três cruzamentos. Um, dois, três, quatro. Quatro cruzamentos, né? Onde estão essas bolinhas aqui. Esses quatro cruzamentos aqui são os pontos de interesse, tá? Segundo os estudiosos da fotografia, o olho humano, quando você olha para uma imagem rápida, de primeira vista, você vai captar primeiro aquilo que está... O objeto que estiver posicionado próximo desses pontos aqui. Então, no design gráfico e na fotografia, nós utilizamos, então, esses quatro pontos de interesse para chamar a atenção da pessoa ou do objeto que a gente quer que o espectador veja de imediato. Então, veja a posição que o fotógrafo tirou essa foto. Essa foto daqui, ela não foi tirada de qualquer maneira. Ela teve uma estratégia para tirar. Você percebe aqui que o que chama mais atenção na foto aqui é justamente o rosto da modelo, porque ele, de propósito, o fotógrafo, ele centralizou o rosto da modelo em cima desse ponto aqui, ó, desse ponto de interesse, que é onde a visão humana olha. É só você fazer o teste. Tenta olhar para outro ponto da fotografia que você não consegue. Você só consegue olhar justamente para isso aqui que o fotógrafo conseguiu atingir o objetivo. E ele colocou, estrategicamente também, ele colocou a sacola aqui nessa área aqui, ó, que está bem próximo desse ponto de interesse. Então, esse é o objetivo da nossa arte. Vamos puxar aqui, ó. Aqui, olha só. Os pontos de interesse estão chamando a atenção aqui. Para o palestrante que está nessa posição, ele foi colocado, pegando esses terços da lateral aqui, direita aqui, justamente em cima desses dois pontos aqui que está chamando toda a atenção para ele. Em segundo plano, ali nós temos o rosto daquela mulher ali que está virando meio de banda e desse pessoal que está ali, ó. Está vendo esse ponto de interesse que está pegando justamente aqui. O que chama a atenção em segundo plano para a plateia que está ali. Então, veja que é tudo estratégico, ó. Aqui a mesma coisa. Apesar de não ter... Nós não temos nada nesta área da fotografia, mas o fotógrafo deixou aquela parte vazia. E trouxe aqui o palestrante ou repórter, a pessoa que está com o microfone, para a lateral direita, pegando esses dois pontos de interesse aqui, ó. Então, a sua atenção será chamada totalmente para ele. Porque, segundo ele, a foto vai ficar mais atraente aqui, posicionada em um dos terços aqui na lateral do que se ela estivesse aqui no centro, né. E olha aqui essa outra fotografia. Também o fotógrafo não centralizou a foto aqui, mas ele colocou o rapaz que está de joelho aqui com a Bíblia na mão nesses pontos de interesse aqui. Ela pega exatamente dois pontos de interesse que mostram exatamente o rapaz, que chama a atenção para o rapaz. Esse outro ponto de interesse aqui está chamando a atenção para o céu lá, para o horizonte, né. Você vê ali. Então, essa é a regra dos textos. Nós vamos aplicar ela aqui no nosso cartaz. Para estar aplicando a regra do texto no cartaz, nós vamos ativar esta ferramenta aqui, ó. Que é a ferramenta de corte, né. A ferramenta corte de marcador. Nós ativamos ela. Clicando aqui nesta opção, você vai marcar a opção irrestrito. Marca o irrestrito, que é para você movimentar ela no tamanho do seu cartaz. Em seguida, você vem aqui e marca a opção regra dos textos. Essa opção, geralmente, já vem marcada por padrão, regra dos textos. Ao dar um clique aqui, o Photoshop vai apresentar para você com essa ferramenta a divisão da regra dos textos, que é o que eu acabei de apresentar para você. Então, essa aqui é a aplicação da regra dos textos em uma arte gráfica. Então, já está aplicada a regra dos textos aqui nesse cartaz. Bom, como nós vamos utilizar essa regra dos textos aqui nas nossas imagens? Bom, primeiramente, eu vou precisar adicionar umas linhas guias aqui. Então, eu vou pegar, vou ampliar o zoom e eu vou puxar as linhas guias para a divisão dessa minha regra aqui. Deixa eu pegar aqui as linhas guias aqui e eu vou puxar elas justamente para a divisão. Deixa eu ajustar aqui, que ele está cortando fora, né. É só puxar as linhas guias e ir posicionando em cima das linhas das regras dos textos. Pronto. Agora, quando eu clicar aqui no V para confirmar o corte, né, a ferramenta vai cortar e vai manter para mim aqui as linhas guias aqui, né. Vai definir a regra dos textos para nós. Muito bem. Deixa eu... E agora vamos, então, inserir a imagem, a próxima imagem aqui que são a imagem das modelos. Então, eu vou vir aqui em arquivo, vamos inserir. Eu vou na pasta fazer cartazes aqui, né, nossa pastinha fazer cartazes e vamos pegar a foto das modelos aqui. A foto delas está aqui, ó, né. Vou abrir. E aqui está a foto das modelos que nós vamos inserir, tá. Lembrando que essa foto, ela já está recortada, já removi o fundo dessas imagens, tá. Então, para você remover o fundo das imagens, eu vou deixar o link do vídeo aí para você saber como está removendo o fundo das imagens. Então, vamos ajustar a nossa fotografia aqui para a regra dos textos aqui. Vou pegar aqui, ó, né. E vou redimensionar a imagem aqui dentro do meu Photoshop. Vou pressionar a tecla Ctrl para redimensionar a imagem proporcional. Vou deixar o braço dela pegando aqui. Para não ser cortado, tem que pegar dentro do fundo do cartaz aqui, né. Meu Photoshop está ruim para trabalhar aqui, mas está legal. Então, você percebe que a imagem aqui, ela já está dentro da regra dos textos. Está vendo? Inclusive, os pontos de interesse estão chamando a atenção justamente aqui para o rosto de nossa modelo aqui, né. E vai pegar... E também aqui a outra regra, o outro ponto de interesse está naquela modelo ali. Então, está chamando bem a atenção para essas modelos que estão com o microfone e aquela ali também tem o ponto de interesse ali, tá. Pronto. Então, as fotos já estão. Essa é a posição correta da foto. Então, eu vou clicar aqui no aplicar, né, para confirmar que a nossa foto foi inserida ali. Ok? Então, pronto. A foto já está dentro da regra do texto. Então, agora eu sei que a posição correta da minha foto no cartaz é essa. Então, é assim que você vai saber qual é a melhor posição da sua foto, utilizando a regra, tá. Bom, agora eu quero que esta iluminação aqui, ela fica aqui na divisão do corte das minhas modelos. Só que eu não posso descer as modelos, porque se eu descer elas, eu vou tirar ela de dentro da regra, do melhor ponto de visão ali. Então, eu vou subir esse fundo aqui, ó. E foi justamente por isso que eu apliquei aquela transparência na base dele aqui, que é justamente para poder subir ele. Então, eu vou subir ele até que essa iluminação pegue aqui em cima da foto das minhas modelos. Porque é justamente esse o efeito que eu busquei para a minha imagem. Você está vendo esse corte aqui, mas esse corte aqui, ó, não significa que a nossa imagem esteja errada, não. Esse corte aqui, ó, eu vou ocultar essa imagem de cima para você ver, faz parte dessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui de fundo, isso aqui é como se fosse um chão, já faz parte dela, né. Então, está tudo certo aí, tá, pessoal. Então, vamos aplicar aqui de novo, tá. E agora nós vamos selecionar a foto das modelos, vou clicar com o botão direito sobre elas daqui, e eu vou rasterizar a camada para remover o objeto inteligente sobre ela, tá. Rasterizar a camada. Vamos aplicar também a máscara sobre ela. Vou clicar dentro da máscara, para você observar, clico dentro da máscara. Vou buscar aqui a ferramenta degradê e vamos aplicar o mesmo efeito que nós aplicamos na outra imagem, tá. Vou selecionar aqui embaixo, puxar. Isso vai fazer uma transparência na base das imagens, mesclando as imagens com essa iluminação, criando esse efeito muito interessante que nós queremos, tá. Então, está feita essa primeira parte. Agora nós vamos, então, adicionar os textos, tá. Vamos adicionar os textos das nossas imagens. Vou deixar ainda as linhas guias aqui como base para a regra dos textos. Vamos adicionar o nosso primeiro texto, para isso eu vou pegar a ferramenta texto aqui, né, que é a ferramenta tipo. Eu vou vir aqui no Word, onde já está digitado todo o texto que vai para o cartaz, para me colocar ele lá. Bom, primeiramente eu vou colocar o nome da banda, que é local, assembleia de Deus, né. Copiar aqui, não, o nome da banda, que é de banda, né. Vou copiar somente a palavra banda. Vou copiar a palavra place primeiro aqui, ok. Botão direito, copiar. Volto para o Photoshop, pego a ferramenta aqui, dou um clique, né, com a ferramenta texto aqui, tá. Pronto, agora eu venho aqui, configuro o tamanho antes de digitar o valor, vou colocar um 70, eu vou dar um CTRL V para colar, ok. Já colou o texto ali, ó, ele está de preto aqui, está vendo aqui. Eu vou apertar CTRL T, ou mesmo eu posso vir aqui e editar a transformação. E aqui eu vou pegar, vou redimensionar para o tamanho que eu desejo que o texto fique, ok. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou aqui dar um aplicar, aqui. Agora, é, vamos aplicar um efeito para esse texto ali. Eu vou vir aqui na, nos meus estilos de camada, tá. Bom, os meus estilos já estão instalados, vou deixar os estilos disponíveis para download. Você vai vir nessa opção aqui, ó, na resetinha que aponta para baixo. Vem na opção carregar estilos. Você vai baixar os estilos aí no link da descrição. Após baixá-los, você vai selecionar aqui, ó, estilos selecionados, estilos JJ, estilos especiais. O estilo que eu deixar para você, você vai selecionar. Você vai clicar aqui em carregar. Aí, quando você clicar em carregar, eles vão aparecer todos aqui, igual estão os meus, tá. Ok. Então, após você instalar os estilos, você vem aqui e procura o estilo para o texto. Vamos, eu vou utilizar o estilo que eu fiz no cartaz de apresentação. Os estilos que nós vamos utilizar, pessoal, eles se encontram aqui no final aqui. Você desce até o final aqui, ó, né, os estilos que nós vamos utilizar nessa aula vão estar aqui todos no final. Então, eu vou aplicar esse estilo aqui no nome place. Olha só como é que vai ficar o nome, ó. Bacana, né? Já está ali. Ok. Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos duplicar agora esse nome. Vou vir aqui na opção de camada. Está aqui o nome place. Vamos duplicar ele. Aperte CTRL J. Letra CTRL J, tá. Temos dois estilos aqui, tá bom? Agora você vai pegar, você tem o de cima aqui, o de baixo, que é onde está escrito o nome place. E você tem o de cima aqui. Vai selecionar o estilo de cima, o nome place de cima, e vai voltar aqui. E aqui você vai procurar uma moldurazinha para colocar nesse texto aqui, ó. Essa aqui, está vendo essa moldurazinha aqui? É estilo 01. Estilo 01. Coloca ela. Seu texto vai ficar com esse efeito aqui, ó. Tá bom? Ó. Bacana. Colocou. Agora vamos clicar aqui para minimizar os estilos. E nós vamos aqui para a opção de camada. Aqui eu tenho os dois nomes place. Para ficar fácil a manipulação desses nomes aqui no Photoshop, você seleciona os dois, tá. E aperta a tecla CTRL G. CTRL G para agrupar as camadas, tá. Aí você vai poder estar agrupando as camadas, o atalho CTRL G. Ou você vem aqui no caminho camada, vem aqui agrupar a camada. Pronto. E aqui eu vou renomear, vou colocar o nome place, que você tem que fazer tudo organizado no Photoshop para ficar fácil a edição, tá. Porque senão fica difícil você estar manipulando isso aqui depois. Porque se eu quiser movimentar o nome ali, ó, o que eu faço? Simplesmente seleciono a camada place, o grupo place, né. E posso então estar movimentando, o grupo vai se movimentar todo, tanto o contorno quanto o nome. Então eu vou posicionar esse nome aqui embaixo, deixando aparecer essas iluminações, que é o interessante dessa arte aqui, é justamente a iluminação. Bacana? Então agora vamos colocar o restante do texto. E observação, eu vou utilizar a regra dos textos, só para você aprender também, mas não é obrigatório, repetindo que não é obrigatório, mas para mim aplicar a regra dos textos, o que eu faço? Eu vou pegar esse nome place, vou utilizar dois textos, a recomendação é que se utilize dois textos, né. Então eu vou utilizar dois textos. Vou colocar, vou até aumentar um pouquinho aqui, tá. Então eu estou utilizando dois textos aqui, dessa divisão, né. Pronto. Esse é o tamanho. Ok? E eu clico em aplicar. Mas o nome não precisa estar aqui nessa posição. Ele vai apenas utilizar os dois textos, que é o tamanho, para você saber o tamanho do texto aqui dentro, mas a posição você pode trazer para cá e pode reposicionar ela pegando os outros três textos aqui, né. Um, dois, três, né. Pode estar aí tranquilamente, que não é errado fazer isso aí, tá. Então eu vou posicionar ela bem aqui, mais ou menos nessa posição, bem aqui, ó. Porque eu quero colocar aqui o GEL, né, que tem o nome GEL lá ainda também, né. Então está aqui, ó, GEL 3. Vamos copiar, né. Esse aqui eu vou colocar um G diferente aqui. E vamos dar um CTRL V, tá. Esse nome GEL, eu vou colar ele aqui também, dentro do GEL, dentro do grupo Place, tá. Dentro do grupo Place. Vamos colar ele aqui dentro. Ok? Vou selecionar aqui, tá. Eu vou pegar aqui, eu vou dar um clique aqui, ó. Pega a ferramenta texto, dá um clique, tá. E agora a gente dá um CTRL V. Pronto. E aqui está aqui. Bom, esse nome aqui eu quero, ele tem que ser grande. Então vamos dar um CTRL T. Lembrando que eu estou utilizando o atalho, mas você pode utilizar o caminho, que é lá em editar, transformar, tá. Editar, transformar, CTRL T. Tá. Pronto. Então colocamos aqui o nosso nome. Eu vou pintar esse nome só para mim ter uma base do que seria ele aqui. Então vamos colocar aqui. Bacana, né. Clico aqui em aplicar. E vamos colocar um estilo também para ele, tá. Vou colocar aqui estilos. Vamos colocar um estilo semelhante, mas com um tom diferente, entendeu. Puxo aqui para baixo. Vou colocar esse aqui, ó. Que é o irmãozinho dele, ó. Tá vendo? Então coloquei estilo semelhante, mas com a cor diferente aqui, né. CTRL T. Vamos aumentar. Vou ligar o 3 aqui, ele é bem grandão, né. Aí alguém vai falar, ah, mas não pode esticar a letra. Pode, porque o objetivo aqui é justamente esticar a letra. Então, não tem essa aqui, não pode. Se existe qualquer regra aqui, nós vamos quebrar. Essa regra, tá. De que não pode. A regra é de que não pode esticar a letra. Tá bom? Toda regra foi inventada por alguém e pode ser quebrada por outro alguém, né. Então, estamos quebrando isso aqui. Porque senão eu não vou conseguir colocar o texto do jeito que eu quero, né. Pronto. Agora vamos colocar o nome banda, né. Vamos colocar o nome banda. Ok. CTRL C. Seleção T. Dá um clique. CTRL V. Lembre-se que eu estou colocando esse nome, ó. Tudo dentro do grupo lá. Que aí fica fácil a gente trabalhar depois, né. Bom, o nome banda será pequenininho aqui, ó. O importante aqui é o Play 3 Girls. Tá. Então, nome banda. Nós vamos colocar ele bem pequeno. Tá bom? Vamos aplicar o estilo a ele também, né. Agora, como o nome é pequeno, às vezes fica complicado você estar aplicando o estilo com a mesma configuração que ele está lá. Você vê que ele fica um pouco meio tosco. Então, o que eu faço para estar corrigindo isso aí? Você vem aqui na camada, aqui, e você vai editar ele. Você vem e vai aumentar o zoom para a gente enxergar aqui, tá. E você pega aqui, ó. Clica nesse X em duas vezes. Vai abrir aqui o editor. E ele vai estar aqui. Vamos ver o chanfro dele. Se ele só nasce o chanfro. Vem aqui em profundidade. Eu vou mexer o tamanho. Está 20. Eu diminuo o tamanho. Então, quanto menor for o texto, você tem que diminuir também o tamanho aqui do chanfro do texto, tá. Então, já vou colocar aí um pouquinho menor. E deixa eu ver se a profundidade dele aqui ia aumentar. Vou aumentar a profundidade para mil e diminuo aqui, tá bom? Aqui está em entalhe elevado. Eu vou mudar esse negócio de entalhe elevado aqui e vou colocar chanfro interno, né. Que vai ficar melhor para esse efeito aqui, tá bom? Bom, ainda não ficou 100%. Deixa eu ver aqui. Deixa eu melhorar aqui o tamanho. O 4 que está bom, né. Temos que mexer em outras configurações aqui. Traçado, tá bom? Traçado aqui está tamanho 4. Deixa eu ver se eu diminuo o traçado aqui. Vou colocar só um. Ok? Já vejo que já ficou bem melhor para ler. Ficou bem mais visível do que o que estava lá antes, né. Mexe na sombra projetada. Também está grande para o tamanho do texto, né. Então, aqui a gente vai mexendo o tamanho da sombra que está a 40. Vendo, olha só. Agora já ficou, ó, bem melhor, né. Vou diminuindo mais ainda. Ó, melhorou bastante. Ok. Bom, e no restante ali, tá bom. Agora vamos dar um ok. Ó, melhorou muito, né. E vamos colocar esse contornozinho que é o que vai dar o destaque ali. Essa modula de contorno vai dar um destaque ali também. Aí vamos, então, colocar... É, duplicar no CTRL J. A camada de cima, selecionada, vamos aplicar o estilo. Vamos colocar aquela mesma moldurinha lá e você vai ter que mudar também a configuração dela, né. Clicar aqui. Pronto. Olha só que ficou bacana, né. Só que aí nós vamos editar e vamos diminuir o tamanho que está muito grande. Fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Então, deixa eu dar uma olhada primeiro no chanfro aqui. Deixa eu ver o tamanho dela aqui. O tamanho está 21. Vamos diminuir. Aqui, vamos mexer aqui no traçado. Principal aqui é o traçado, né. Está 25. É, ó. Diminuir. Olha lá. Já ficou bem, bem, bem mais, né. Proporcional ao nome. Bacana, ó. Estava 25. Vamos colocar aqui um 10. Aqui. Deixar 10. Tá. Pronto. E não mexo mais nada não porque ali já ficou bom. Está ok. Bacana. Então, já está feita a base aqui do nosso cartaz aqui. Agora, a gente vai selecionar todo o grupo para poder estar redimensionando ele aqui dentro da arte. Então, eu vou pegar aqui. Fecho aqui o grupo. Ó, está tudo aqui. Viu por que é importante organizar? Um monte de efeito, mas nós organizamos com tudo uma pastinha só. Aí, agora, você pode estar removendo ele aqui, ó. Né? E reposicionando aqui. Eu vou reposicioná-los aqui. Nessa posição aqui, ó. Pronto. Aqui está bom demais, ó. Vou obedecer a regra dos textos aqui. Eu estou chamando a atenção. Ele está bem próximo aqui dos pontos de interesse. Tá ok? Eu vou mudar essa fonte aqui. Vou colocar uma fonte diferente. Você pegar a ferramenta texto aqui. Vou selecionar ela. E vou colocar essa fonte aqui, ó. Essa fonte, né? Lobster, né? Essa fonte aqui. Vou dar um CTRL V. Essa fonte aqui vai ficar melhor. Tá? Só ajustar aqui. É, aqui o... Vou ajustar ela aqui um pouquinho, né? Ela ficou muito esticada. Aqui. Pronto. Essa fonte aqui. E vou reposicionar ela acima do texto. Vou vir aqui na camada onde ela está. Vou colocar ela acima do nome Place. Ela está por baixo. Tá? Acima do nome Banda. Ela vai ficar acima de todos os nomes aqui, ó. Eu vou puxar e vou arrochar ela aqui. mais ou menos nessa posição aqui. Aqui, assim. Acho que aí vai ficar bom, né? Porque aí eu mantenho aquela iluminação lá em cima. E vou pegar o nome Place. São essas duas camadas aqui de baixo. O nome Place e o nome Banda. seleciono as três camadas e arrasto um pouquinho para baixo. E vamos colocar assim. Tá vendo? Para manter o efeito que eu estou querendo manter desde o início que é essas iluminações ali, ó. Eu quero que essas iluminações apareçam. Pronto. Vou centralizar um pouquinho mais aqui e vou descer um pouco mais aqui. Acho que aqui está bom. Aí eu pego esse aqui e subo um pouquinho para cá, ó. Coloco aqui. Respeitando. Eu estou dentro da regra dos textos aqui, ó. Ficou muito legal. Tá? Pronto. Então, essa é a logo delas. O E vai ficar... O G fica um pouquinho pegando em cima do E ali. Bacana. E agora a gente pega que só aqui fecha todo o grupo, ó. E a gente pode estar movimentando para centralizar todo mundo junto aqui, ó. Tá? Ok. Pronto. Então, a parte de baixo aqui já está feita. Vamos colocar aqui agora, pessoal. Vou colocar aqui embaixo o endereço, o local e aqui em cima a data. Então, vamos colocar a data lá em cima. Para colocar a data lá em cima, seleciono a última camada de todo mundo lá, tá? Para criar a camada em cima, pego a ferramenta texto. Dê um clique aqui para adicionar o texto. Vamos copiar a data que já está aqui, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Vamos mudar a fonte para não ficar essa fonte aí. aqui, ó. Ok. Agora, vou colocar essa fonte aqui. Vou dar um Ctrl-T para ajustar todo mundo. aqui, ó. É melhor eu usar o editar aqui que o Ctrl-T aqui está dando muito problema para mim aqui. Hoje, meu Photoshop está ruim. Tá? Eu vou colocar dia 5 de maio e o horário eu vou colocar para baixo. Sim. Tá? Ficou muito distante isso aqui. É por causa da fonte que nós estamos utilizando. Então, a gente faz assim, ó. A gente vem aqui em carácteres, tá? E aqui tem um espaçamento aqui, ó. Tá 200, por isso que está muito grande. Então, a gente coloca aqui um 72. Ó, 72 ficou bom. Tá? E vou aplicar também a regra dos textos aqui, ó. Já está dentro. Estou utilizando dois textos. Já está dentro da regra. Bacana. Vou clicar aqui. Vou aumentar o 5. Eu vou tirar esse dia. Esse dia não precisa não porque eu ganho espaço. Deleta o dia. Coloca só 5 de maio. Aqui eu posso aumentar o 5 agora para ficar em evidência. Vou colocar 100 aqui para o 5. Vou aplicar. Vou aumentar as 19 horas. Coloco 100 para as 19 horas. Vou aplicar. Bacana. E agora tem que diminuir o espaçamento. Tem que aumentar. Vou colocar um 100 aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Esse espaçamento ficou bom. Perfeito. Vamos centralizar aqui dentro da regra dos textos. Está dentro ainda. Está bacana, né? Eu coloco aqui em cima. Mais ou menos aqui. Agora vamos pegar a ferramenta estilos. Eu já tenho o estilo pronto para esse texto. Eu já criei exclusivamente para ele que são esses aqui. Você aplica. Ele vai ficar com esse efeito aí. Para essa configuração. Já está configurado para isso. Muito bacana. E agora vamos colocar aqui embaixo um... Vamos desenhar uma ferramenta aqui. Vou pegar aqui a ferramenta. Pode ser a ferramenta letreiro retangular. Só que para isso você vai ter que criar uma nova camada. Você vem aqui em opção. Cria uma nova camada aqui. Ok? E aqui você vai renomear essa camada para forma. Para renomear a camada é só dar dois cliques sobre ela. Aí vamos fazer uma forma nesse espaço. Não se preocupe porque essa bola que está aparecendo aqui não vai sair no seu cartaz. Ela está cortada. ela está fora do cartaz. Ela não vai sair aí. Vai ficar fora. Não se preocupe com isso. Aqui vamos dar um control alt T para pintar aqui. Você vai colocar alt T. Ontem me perguntaram como que faz para utilizar qual que é o caminho do atalho alt delete para pintar uma coisa. É esse aqui. Vem aqui. Selecionou aqui. Clica aqui é o baldinho. Baldinho, ferramenta lata de tinta ou atalho letra G. Um amigo meu não estava conseguindo utilizar o atalho e ele perguntou para mim ontem como que é o caminho. Então o caminho é aqui o balde de tinta que está atrás do gradiente. Você utiliza ele. Ok? Bom, agora vamos aplicar então um efeito aqui de gradiente para esse nosso texto aqui. Então para isso vamos com a forma selecionada. Você dá dois cliques na forma. Ok? e você vai vir aqui em gradiente opção de degradê sobre posição de degradê você vai aplicar um degradê. Aqui o degradê vamos mudar a posição dele aqui. Vamos colocar um as cores vamos mudar a cor. Vou escolher uma pré-definição das que já existem aqui na minha na minha pré-definição aqui. Vou escolher uma pré-definição de degradê. Não se preocupe porque esses degradê estão também todos disponíveis para download. eu vou utilizar esse aqui tá bom? Vou utilizar ele e aqui você pode estar ajustando um pouquinho aqui para deixar um pouco mais centralizado o preenchimento mais centralizado aqui. Então vai ficar esse efeito bacana aqui a gente controla fazer aqui esse degradê também está disponível para download vou clicar aqui em ok só que o ângulo dele está errado que não é aquele ângulo que eu quero então vou clicar aqui o ângulo dele vamos colocar aqui nessa posição aqui é para ficar desse jeito ali olha lá bacana como você vai instalar os degradê você vai vir aqui na opção de degradê você vai clicar aqui e vai abrir essa engrenagem aí você vai na opção aqui carregar degradê aí você vai até a pasta que eu vou deixar disponível para você que é essa pasta meus ingredientes seleciona e clica em carregar todos eles irão aparecer aqui todos esses arquivos estão disponíveis para download ok pessoal? bacana apliquei nosso degradê ali muito bom agora eu vou aplicar uma textura a esse degradê também então eu já devia ter aplicado logo lá eu esqueci vou colocar aqui vamos colocar a opção de textura você vê que uma textura já foi adicionada ali você pode utilizar a textura padrão do photoshop existe uma configuração para tirar esse pisca pisca aqui mas como está no meio da aula não é sempre possível fazer isso agora depois eu vou ter que tirar esse pisca pisca pronto vai vir aqui clica na setinha escolher esse padrão aqui que também está disponível para download essa textura vou deixar essas duas texturas disponíveis para download também esse padrão é só você baixar e está instalando os dois vou colocar isso aqui bacana e aqui a gente diminui ele está muito largo ali eu vou diminuir um pouquinho aqui a escala dele para ele ficar mais bonito mais homogêneo tá vendo vai ficar assim bacana vou dar um ok se está impossível trabalhar gravar com photoshop assim eu vou mudar as configurações aqui para tirar esse pisca pisca desse photoshop porque senão eu não aguento primeiramente eu vou aumentar aqui a memória para ele utilizar mais memória aqui do que está utilizando deixa ele usar esse tanto de memória aqui 85% não é bom fazer isso porque vai diminuir a quantidade de memória para os demais aplicativos mas como eu tenho 8 GB de RAM vai ficar melhor eu vou aqui nas configurações aqui do processar do gráfico e eu vou estar em avançado aqui no avançado ele força muito então eu vou marcar aqui e eu vou colocar em básico provisoriamente colocar o normal né se melhora aqui eu vou colocar em básico só que em básico para determinadas coisas que for fazer principalmente se for trabalhar aqui com 3D não vai dar mas eu não estou utilizando 3D então clicar aqui em ok vou fechar aqui só que eu vou ter que reiniciar o Photoshop para poder essas configurações pegar então eu vou salvar o nosso arquivo e vou voltar aqui vamos ver se resolveu agora com o Photoshop fechado vou clicar sobre o ícone dele eu vou vir aqui em propriedades vou vir em compatibilidade e vou mudar aqui para executar este programa em modo de compatibilidade do Windows 7 vamos ver se vai ajudar em alguma coisa aqui isso resolve pronto agora vamos abrir novamente o nosso Photoshop pronto abrimos o nosso Photoshop creio que agora o problema está resolvido vamos testar aqui vamos ver se ele vai parar com aquela piscação que estava impossível gravar daquele jeito e acho que vocês também já estavam impacientes com isso vamos aplicar um efeito aqui de sombra aqui nessa forma vou dar dois cliques aqui vou colocar uma sombra aqui vamos colocar a sombra projetada e vamos deixar ela acima aqui aqui a gente aumenta um pouco o tamanho para que ela apareça bem ali na forma e eu vou aumentar um pouquinho a expansão também ela ainda não apareceu agora já apareceu já deu um destaque ali que ela vai dar a sombra que vai ajudar pronto coloquei vamos clicar aqui em ok para ver como ficou está vendo a sombra aqui ela dá onde está aqui ao efeito e agora sim nós colocaremos o texto para finalizarmos a nossa videoaula vou colocar o texto aqui e nós vamos digitar a data o local a data já foi colocada então local pronto digitamos aqui vamos testar se a configuração resolveu o problema do photoshop vou dar um ctrl t se ela começar a piscar porque não resolveu se piscar porque já resolveu ctrl t aqui que é onde ela estava mexendo a paciência ctrl t vamos ver se vai piscar não piscou pessoal bacana resolveu o problema então se você tiver passando por esse mesmo problema é só fazer as mesmas configurações que eu fiz aqui você volta o vídeo veja o que eu fiz aqui você faça que vai resolver o seu problema também tá então eu eu poderia ter cortado essa parte do vídeo mas eu deixei porque eu sei que assim como eu passo por esse problema aqui passei vocês também podem então é só você fazer isso vem aqui editar preferências aí você vai em desempenho aqui aí você vai chegar na janelinha e muda as configurações que eu fiz aqui lembrando que você tem que ter memória RAM também para fazer o que eu fiz aqui aí você fez você reinicia o photoshop vai lá na área de trabalho e faça aquelas configurações que eu fiz lá também bacana para você não ficar com esses problemas e te atrapalhar então é isso aí pessoal está pronto o nosso cartaz e agora é só salvar